Olá pessoal, então neste vídeo eu venho-vos mostrar os meus essenciais de verão, por isso continuem a assistir. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. Se vocês tenham gostado, peço desculpas às vezes vocês ouvirem aqui agora neste momento um bocadinho de vento, é porque eu estou cá fora, não é? E estes são os meus essenciais de verão, não podem falhar mesmo durante o verão. E é isso, espero muito então que vocês tenham gostado. Já sabem, passem no Instagram no Facebook e não se esqueçam de dar então aqui um gosto neste vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau.